E o presidente Jair Bolsonaro comentou a prisão de Fabrício Queiroz na tradicional live das quintas-feiras, onde também falou sobre o direito de transmissão dos jogos com a volta das partidas durante a pandemia. Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandato de prisão contra ele. E foi feita uma prisão espetaculosa, já deve estar no Rio de Janeiro, deve estar sendo assistido pelo advogado e a justiça aí siga o seu caminho. Mas parecia que estavam prendendo o mau bandido da face da terra. Medida provisória do futebol. Tinha o time do Flamengo, a diretoria do Flamengo sempre entrava em contato conosco, queria mudar alguma coisa para salvar o futebol. Uma coisa importante na medida provisória, por isso que eu falei Bangu e Flamengo e não Flamengo e Bangu. Por quê? Porque nessa MP, ela diz que pertence ao clube mandante o direito de arena. Ou seja, hoje o Bangu manda na imagem do Flamengo. O Bangu diz qual televisão, outra mídia social qualquer que vai transmitir o jogo. O Flamengo não apita, porque apita é o Bangu. Então esse direito de arena é muito importante, porque há um conflito entre alguns clubes, o tocante é isso e esse conflito deixa ele existir. Então o mandante é que vai dizer aqui qual PV vai transmitir aquele jogo.